E aí, faz o meu pro vídeo, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, mano, aqui é o ProGamer E galera, mano, hoje nós temos um jogo maravilhoso chamado T-Crew 2 E hoje, galera, mano, nada melhor do que eu inovar um pouquinho aqui pra vocês Inovar aqui pra vocês o modo de jogo aqui, mano, porque hoje Simplesmente eu tive uma ideia aqui, mano, que eu tirei lá do Rocket League Que também tirei de outros youtubers aí, parceiros Mano, hoje eu vou fazer... Nossa, mano, tô até com medo de falar aqui, mano E eu errar, vocês ficarem me xingando Mas vambora, vambora, vambora que eu me garanto Eu acho que eu me garanto, né, mano? Eu me garanto, né? Mas hoje, galera, eu vou aqui, mano, fazer um desafio aqui comigo mesmo Que simplesmente eu vou ficar no grau, né? Vou ficar empinando a moto, vou andar aí com a moto empinada E se a roda da frente bater no chão, o vídeo acaba Se eu bater a roda no chão, o vídeo acaba Então, mano, hoje o vídeo depende de mim E vambora, né, mano? Depende muito do desafio aí Partiu, partiu Antes de começar, por favor, não esquece de deixar o like de vocês, comentar, compartilhar Se inscrever, ativar o sininho de notificação Pra você ficar vendo todo tipo de conteúdo que tem aqui no canal Porque vocês me ajudam e vocês se ajudam demais Muito obrigado a todos Eu só quero agradecer a vocês E só bora curtir, comentar, compartilhar Mano, e por favor, mano Rumo a 900 Rumo a 900 Certo? Partiu, partiu, vambora Acredito em vocês, confio em vocês Mano, e compartilhei pra todos os amigos aí Que tá afim de ajudar aí Mano, ajuda demais aí, por favor Então, partiu, partiu, mano Esse vai ser o desafio de hoje Vamos ver aí Se eu vou conseguir manter muito Se eu ficar quieto Mano, por favor, né, mano Se eu ficar quieto, acontece É muito tenso E se a roda bater no chão Perdeu Certo? Partiu que partiu Vamos que vamos Vamos embora E só vamos Tchau Tchau É tenso Mas não vou falar pra vocês Que é tenso Vamos embora A tensão é tudo Tchau 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 A moto desceu Ela perdeu a força Ela perdeu força Foi eu que não deixei de acelerar, mano Mas é isso aí, brasileiros, mano Vocês viram aí como foi, mano Até aguentei bem, mano Oxi Nove minutos ainda De boas, mano Mas é isso aí, franceses, mano Vou ficar por aqui, muito apropriando pela sua noção Se vocês gostou desse estilo de vídeo aqui, mano Comenta aqui embaixo se vocês querem me desafiar também Comenta aqui embaixo o desafio que vocês querem E é isso aí, franceses Um beijão, um forte abraço pra vocês Até a próxima Um ótimo dia pra vocês, ótima noite, ótima madrugada Mano, boa sorte a tudo E é isso aí, mano Só tem calma que tudo acontece Foi, não foi, até a próxima Muito obrigado E tchau